Bom, nós tivemos, nesses quatro dias, um grande contingente de policiais aqui, forças oriundas tanto de Alta Araguaia quanto de Rondonópolis, e que nos apoiaram aqui juntamente com o nosso efetivo do Pelotão. Isso foi fundamental para que não houvesse nenhum tipo de briga ou até mesmo desavença entre as pessoas que estão aqui, os foliões que estão na nossa cidade. Mas a sociedade também contribuiu e está de parabéns por não ter comportamento diverso do que era esperado.